Olá, bom dia, um feliz sábado. É bom podermos estar juntos para compartilharmos o estudo da lição desta semana, a lição de número 7, que tem como título A Derrota dos Assírios. O texto base deste sábado encontra-se em Isaías, capítulo 37, verso 16. Acompanhe comigo. Ó Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente tu és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. A lição deste sábado 6 de fevereiro vem retratando literalmente uma imagem de guerra, onde se vê homens descalços com seus filhos, pessoas pobres carregando as suas bagagens, fugindo de cidades que estão sendo conquistadas. Aqui nós vemos também na lição de sábado, o rei que se assenta no seu trono e se declara como rei do mundo. Entre os anos de 663 e 612, o Império Assírio chegou a conquistar o mundo. Por volta do ano de 1850, Auster-Henri Laird, ele encontrou as ruínas do palácio de Senaquerib, que inclusive é o rei retratado na lição da Escola Sabatina desta semana. Nessas ruínas, em especial nas paredes da sala central, eles encontraram muitas imagens e figuras em alto relevo, retratando a forma terrível pela qual os assírios, os soldados assírios, eles tratavam os escravos que eram conquistados. Para você perceber, em alguns momentos, eles empalavam escravos vivos. Outros eram arremessados contra a parede às suas cabeças e alguns outros eram decapitados. Stefanovich afirma e fala sobre a crueldade tamanha que eles tratavam os povos que eram conquistados. E era essa crueldade que o povo de Deus estava prestes a enfrentar, caso Deus não agisse em favor do seu povo. A lição vem comentando também o meio pelo qual a Assíria se utilizava para conquistar esses povos. E nesta semana, nós veremos estas estratégias que eles utilizavam. Mas também poderemos visualizar claramente a forma pela qual Deus libertou o seu povo das mãos do rei Sennacherib da Assíria. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te unja, que você tenha um dia na presença do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado Senhor por todas as bênçãos concedidas, mas agradecemos a Ti o privilégio de compartilhar a Tua palavra e ver a forma que o Senhor cuidou do Seu povo e continua cuidando até o dia de hoje. Perdoa os nossos pecados e permanece em nosso lado. Em nome do Senhor Jesus, amém. Aprofundemos a caminhada através do estudo da Bíblia e da lição. Tenha um bom dia e Deus seja contigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.